Gente, estou aqui no centro com a minha irmã, do nada resolvi gravar um vlog pra mostrar a dificuldade que é passar na rua, ficar andando na rua com essa cadeira de rodas. Eu ainda tô com a ajuda da minha irmã, imagina se eu tivesse razão. Eu vou mostrar pra vocês que eu queria assim, só comprar um caderninho na papelaria, tá? Dificuldade. Olha como entra aqui, como entra numa loja dessa. Sério, é impossível. A gente não pensa nisso, né Fabiane? Não. Então, na verdade, uma vez eu fiz uma matéria sobre acessibilidade e a gente entrevistou um cadeirante e ele falou sobre as dificuldades que ele tem de ir nos lugares e ter vida social. Inclusive foi muito triste porque ele falou da insensibilidade das pessoas que não fazem nenhum melhor esforço pra adaptar os lugares e tal. E foi tenso. Estamos num empecilho que a Fabiane não consegue andar com a cadeira aqui. Vai, deixa eu tentar, eu vou tentar. Minha irmã de braço de hoje é isso daqui, mano. Tá difícil? Tá difícil, mano. Mano, tá difícil, mano. Meu Deus. Ela tá sofrendo. Ai. Tem condição de uma pessoa subir aqui? A minha irmã vai me levar de ré. Pra subir degrau tem que ir com a roda traseira. E olha, dependendo do degrau não sobe, né? E aquelas coisas... Ai meu Deus, ai meu Deus. Aquelas acessos de rua, às vezes são muito íngremes. É quase como se fosse um degrau. Outra coisa que não dá nem pra reclamar, que é culpa do relevo mesmo, são ruas íngremes. Gente do céu. É difícil quando a rua é subida, sabe? Eu vou ter que pagar essa enfermeira aqui, ó. Coitada, gente. Eu só fico revoltada com as pessoas que fazem uma paradinha. Tipo, cara, não é pra você fazer uma paradinha. Foda-se por pouco tempo. Não é pra você. Tem pessoas que dependem disso. É muito egoísmo se eu achar que a sua paradinha é mais importante do que é todas as pessoas. A gente entrou em umas lojas daquelas de chinês. Vocês sabem... Imagino que saibam que é super apertada. E a mulher, ela teve que dar a volta pra eu poder entrar nos lugares. Porque senão eu ia derrubar todas as coisas dela, da China. E ela ia ficar bem, bem bravinha. E ela me levou muito rápido pro outro corredor. Quase falei, moça, pelo amor de Deus, eu vou vomitar. Gente, às vezes parece que eu tô numa montanha russa. Principalmente quando o lugar é muito íngreme, assim, ó. Aí eu vou subindo com a cadeira. É uma loucura. Parece que aqui onde a gente tá, que é mais o miolo do centro, é um pouco melhor. Acho que é mais plano. Então, tá mais fácil, né, Fabiane? É. Olha, aqui estão reformando. Então é tipo um calçadão. Aí vai ser bem mais fácil, porque tá tudo mais nivelado, ó. Olha que belezinha, olha que belezinha. Outra coisa. É, eu tô com dois gessos. Tô com dois gessos na perna. As pessoas adoram passar encarando. É chato, gente. Bem chato. Agora a gente tá aqui no centro numa enrascada. Não tem onde descer. Olha, olha, eu não sei se eu não consegui. Ixi, gente. A gente teve que passar no meio dos carros aqui, porque a rua não tinha descida de cadeirante. Então a gente teve que usar um estacionamento. E aí o estacionamento era no meio da rua. Assim, da quadra. E agora a gente tá usando outro estacionamento. Tá ali. Não sei se dá pra ver. Pra subir. Porque não tem calçada rebaixada. Gente, agora eu tô aqui no shopping, mas eu tô com vergonha de gravar. Porque tem muita gente. A Fabiane está novamente comigo. A gente veio comprar um presente. E aqui a gente estacionou na vaga de cadeirante. Só que a gente não tem o cartão. Então a minha irmã foi lá e deixou um recado no papel. Cadeirante temporário. Não sei como é que faz esses casos. Se você souber, comenta aí embaixo. Oi gente, eu não terminei o vídeo. É segunda-feira já. Eu fui no shopping no sábado. E eu queria só dar um overview, assim, do nosso passeio. Do que aconteceu. Fabiane está aqui comigo. É a que me levou. Olá. Dá a sua opinião. O que você achou que foi a pior parte? Como você se sentiu? Para fazer um fechamento, assim, um geral, eu acredito que a cidade não é acessível. Eu acho que quem é cadeirante sente isso todos os dias. Eu era uma condutora, né? Mas, para quem precisa se deslocar sozinho, eu acho que deve ser realmente muito difícil. Porque nem quando existe acessibilidade, ela está adequada para quem realmente usa uma cadeira de rodas. Por exemplo, tem rampa que é tipo uma colina, sabe? É muito difícil uma pessoa subir ali ou descer ali. E tem, por exemplo, ruas que não tem rebaixamento de guia. O shopping é muito mais tranquilo, porque tem elevador, tem um piso que é igual. E as cidades, realmente, os centros urbanos precisam se adequar para poderem receber todo mundo, todos os tipos de pessoa, seja numa deficiência temporária, seja um carrinho de bebê, seja uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção mesmo. Um idoso. Um idoso. Muitas pessoas podem ter essa situação ou se encontrarem numa situação temporária. Isso daí é para eu tocar o coração de vocês. Fecha aqui, fecha aqui. Tocar o coração de vocês. E pensar que aquele rapidinho pode atrapalhar a vida de alguém que realmente precisa se locomover com o máximo de independência possível. Bom, na minha opinião, o centro foi muito difícil. Isso porque eu estava com a Fabiane, mas ela mesmo andando, teve muita dificuldade de me carregar, porque a cadeira comigo, assim, pesa, e aí a gente tinha que andar de ré para subir as colinas, como ela falou. Então, o shopping achei super tranquilo, acho que dá para andar lá sozinha, mas o centro é impossível. Aqui em Campo Grande, que é da onde a gente está falando, estão revitalizando o centro, uma parte. Eu não sei se vão revitalizar o centro inteiro, mas na parte que estão revitalizando, está bom para andar. Só que aí tem que fazer uma fiscalização maior para que as lojas também se adaptem. O asfalto já é ruim para quem tem carro, o asfalto esburacado. Imagina para quem tem que atravessar de cadeira de roda, é uma força no braço e surreal, surreal. Eu quero finalizar com uma frase aqui, que não ter acessibilidade é uma forma cruel de exclusão de quem tem mobilidade reduzida ou mobilidade reduzida temporariamente. Então, se liga nisso. Todo mundo quer ter uma vida, a maioria das pessoas quer ter uma vida longa, e uma vida longa requer alguns desafios da velhice, alguma dificuldade de mobilidade, alguma dificuldade de mobilidade temporária, um carrinho de bebê. Tudo isso precisa ser pensado do ponto de vista do que pode fazer com que a maioria das pessoas ou todas as pessoas consigam se mobilizar pela cidade. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação não só do poder público, mas você que dirige seu carro e às vezes para num lugar que não pode, só porque é rapidinho. Se você tem uma empresa, se você tem uma loja, se você conhece alguém que tem uma loja, vai lá, dá um toque no seu amigo ou em você mesmo, na consciência, para colocar acessibilidade na sua loja. A gente vê muitas tecnologias acessíveis, mas a sua loja de conveniência, ou de mercadinho, ou de roupa, também pode ter uma rampinha, você pensar nos espaços, nos tamanhos. Que não sejam tão estreitos. Não é tão difícil assim, fazer uma rampinha, eu acredito em um saco de cimento, ajuda um monte de gente a ter acessibilidade, e você vai ter uma visibilidade da sua loja melhor. É um investimento baixo, para fazer com que mais pessoas, inclusive, possam comprar no seu negócio. E eu acho que, assim, não é tão difícil você imaginar, quer dizer, é lógico que a experiência, só quem vive pode falar melhor sobre isso, é questão de lugar de fala, mas não é tão difícil você andar pelo seu estabelecimento, entendeu? Aqui está muito estreito, aqui não passa uma cadeira, aqui não passa um carrinho de bebê. Então, pensa nisso, pensa, anda no seu estabelecimento, e pensa, poxa, como seria um cadeirante andar por aqui. Então, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, segue a gente lá no Instagram. Ativa o sininho! Ativa o sininho, segue a gente no Instagram, e um beijo. Comenta o que você achou desse vídeo, e o próximo eu vou falar sobre o que eu fiz, né? E se está faltando alguma coisa aqui, se tem alguma situação de acessibilidade, que a gente não falou, ou algum outro tipo de acessibilidade, comenta também. Tchau! 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 Tchau!